O Anderson e o Kevin são primos. O Anderson tem 12 anos de idade, o Kevin tem 14, mas eles se consideram irmãos. Isso porque os dois são criados pela avó. A família mora aqui na chácara do governador e vem passando por muitas dificuldades. Nos últimos dias, a alimentação deles tem sido flocos de milho que eles fazem esse cuscuz. Uma situação que vem preocupando até porque o aluguel da família está atrasado há pelo menos quatro meses e a família vem vivendo de ajuda. O que chamou a atenção nessa história toda e que fez com que a nossa equipe viesse até a casa deles é que o Anderson e o Kevin, eles querem trabalhar, mas você só tem 12 anos de idade. Por que que você procurou a gente? Por que que você quer trabalhar? Para ajudar minha mãe, que ela está muito doente e ela não aguenta mais trabalhar. Quando você fala mãe, é a sua avó que cria você? É, minha avó. Desde pequeno, ela me cria. E assim, a situação como é que está na sua casa hoje? Está ruim, porque não tem nada para comer. Está difícil? Está muito. Mas já chegou a que situação? Qual foi o momento mais difícil para vocês aqui? ver minha mãe chorando. De que? De dor. Toda noite ela fica doente, fica com dor. Aí eu vou lá fazer massagem para ela dormir. Os dois, né? O Anderson e o Kevin, para ajudar um pouquinho aqui na renda da família, ajudar a comprar alguma coisa, eles chegam a pegar pequenos serviços. Até mesmo como limpeza de quintal, de lote. Como é que é isso? É que de vez em quando tem gente que chama nós para trabalhar, capinar lote e nós vai lá. Aí também de vez em quando nós mesmos caçamos para poder ajudar a nossa mãe com o dinheiro que nós conseguimos. Agora, Kevin, vocês limpam o quintal, tudo isso para ajudar a sua mãe? É, para ajudar, para ver se não falta nada para ela, para ver se ela não chora. Ela chora por quê? Porque não tem nada para nós comer, aí eu acho que ela fica muito triste. Aí ela fica chorando escondido. E vocês querem trabalhar para ajudar a sua mãe? É, para ela nunca mais chorar. Como é que é ver uma mãe chorando porque não tem nada em casa? Triste, muito triste. Como é que vocês ficam? Porque você só tem 14 anos de idade, não pode nem trabalhar ainda. Ela fica assim, tipo, não pode fazer nada, mas quer fazer. E às vezes vocês pegam um quintal para limpar, para ver se ajuda um pouquinho. É, a única coisa que a gente pode fazer. Quanto é que ganha limpando um quintal? Tem vezes que é 10, tem vezes que é 20. Chegou algum momento de almoçar e jantar e a sua mãe falar que não tem nada? Chegou... Como é que foi? Nós não falamos nada, não, porque nós não falamos nada, não. Quando não tem nada, nós ficamos quietos para ver se ela não chora. Vocês evitam falar para ela? Eu não falo para ela, nós não pedimos nada para ela também, não. Mas às vezes a refeição chega a ficar igual a gente está vendo ali só, um cuscuz? É, quase toda vez. Como é que é comer só cuscuz? Agora nós já estamos acostumados também. Já acostumou? Já. E uma comida bacana, com carne, arroz, feijão, tem quanto tempo que vocês não têm aqui? Ih, faz muito tempo já. A dona Sidney, ela trabalhava numa empresa farmacêutica aqui na região, trabalhava como doméstica, fazia faxinas, ela trabalhava, só que ela sofreu... Do AVC, dois derrames. E de lá para cá eu só sinto dor, não consigo mais fazer nada. Além desses derrames do AVC, ela também está fazendo um tratamento de um início de hepatite. Início de hepatite, estou com gordura lá no fígado, estou com pedras na vesícula. Inclusive, ela está aguardando uma cirurgia para a retirada dessas pedras da vesícula e ela estava me mostrando que ela tem dificuldade em caminhar. Cai muito? Cai. As pernas são fracas, assim. Quando eu estou muito cansada, qualquer coisa me derruba. Se eu levar um escorregão, acabou. Se eu deitar no chão para me levantar, eu tenho que escorar o braço, porque se eu escorar a mão, eu também não levanto. Agora, dona Sidney, chega aqui os meninos. Conta a história desses meninos para a gente aqui. A senhora cuida deles desde que nasceram? Da hora que nasceu. Eles se chamam de mãe? Chama de mãe. Eu sou a mãe deles, porque eu criei da hora que eles nasceram, a mãe deles já me entregou. Todos os dois. A senhora veio de Campo Grande para cá? Para cá. Tem 10 anos que a senhora mora aqui? Tem 10 anos, vai fazer 11 anos em fevereiro. Agora, conta uma coisa para mim. Como é que é dar isso aqui para esses meninos comerem? É triste, né? Porque a gente se sente impotente. Porque antes, quando eu trabalhava, eu podia dar umas coisas melhores para eles. Mas hoje eu posso dar isso aí e alguma coisa que algum vizinho me dá. Mas é verdade que vocês chegam a almoçar e jantar isso aqui? Sim. Chega. E eles não falam nada não para não ver eu chorando, para não ver eu triste. Porque se reclamar, eu já fico me sentindo mal, passando mal. Porque como que a gente tem duas crianças e não tem condição de sustentar? Porque não pode trabalhar? É difícil. Ederson, fala a verdade. E vocês comem isso aqui mesmo, às vezes no almoço, no jantar? No almoço, na janta e no lanche. Como é que é comer isso aqui? É bom, porque é o que tem. Aí, mas como isso. Kevin, chegaram do almoço e do jantar e olhar para isso aqui, como é que é? É, dá tristeza, né? Porque, mas se é o que nós temos, nós temos que agradecer a Deus. A senhora está com o aluguel atrasado? O aluguel atrasado, água e luz. A dona da casa apagou a água e a luz, mas eu tenho que dar para ela. E ela disse, se eu não conseguisse pagar o aluguel, eu tenho que sair, porque ela precisa alugar. Ela mandou pintar agora o barracão. Já, se eu não pagar, eu tenho que sair e ela vai alugar para outra pessoa. E eu não sei para onde que eu vou com eles, não. Que vida é essa que a senhora está vivendo aqui com os meninos? Ai, aqui, Deus está permitindo. Não é muito boa, mas eu ainda estou debaixo desse teto. Você lembra de mim, não, né? Mas eu já estive até naquela invasão do Ateneu. Eu não consegui nada. É desse jeito aí. E com esses meninos. Sempre com eles. Eu não separo deles para nada. Mostra o seu armário para a gente aqui. Vamos começar mostrando aqui o fogão, André? Olha aqui, olha. Olha aqui, olha. Então não tem duas bocas, não tem. Aqui está ruim. Ela não funciona, ele está todo ruim. Olha aqui, o armário, tudo vazio. Tá. Tem nada? Nada. Não tem nada aqui. Mostra para a gente aqui a sua geladeira. Chega de cá. O que tem nessa geladeira sua aí? Olha, tem o remédio da minha mãe que ela toma todo dia e as águas geladas aqui nós. Olha aí, tem duas garrafas com água e um remédio caseiro da sua mãe. Não tem mais nada aqui. Não. E mesmo assim, essa geladeira não é de vocês? Não. Está emprestada. Então está aí a situação, geladeira vazia. O Anderson, inclusive, está fazendo um tratamento porque está com começo de pneumonia. Pneumonia. Está com começo de pneumonia, os remédios dele lá. Porque ele já deu pneumonia uma vez. Aí quando foi agora, ele passou muito mal essa semana. A gente levou ele no hospital. Aí a mulher passou os remédios superfortes para cortar porque ele está com começo de pneumonia. O que esses meninos representam para a senhora? Ah, é tudo na minha vida. Tudo. Eu sem eles, eu não sou nada. Se por acaso eu tivesse que mandar eles lá para onde os pais deles, eu preferia morrer logo. Sem eles eu não vivo não, Lore. Eu não posso ficar sem eles. Eles são tudo para mim. São seus filhos? São. Esse daqui, pequenininho, falavam assim, mamãe, tu me paiu, paiu? Porque, esses dias ele perguntou se eu, se um saco de arroz dava para me sustentar, que ele ia para a roça apanhar arroz para mim. Como assim? Porque ele, porque não tinha o que comer. Aí ele falou assim, mamãe, um saco de arroz dá para sustentar a senhora? Aí eu falei, ô meu filho, dá para a gente comer um tempo. Ele falou, porque senão eu ia para uma roça apanhar arroz para a senhora. Kevin, chega aqui. Eu estava até brincando com os meninos aqui. Claro que a gente sabe que o Anderson tem 12 anos, o Kevin tem 14. Não tem idade para trabalhar, mas diante da dificuldade que a família passa é a saída. Mostra as mãos de vocês para mim aqui. A gente está até brincando aqui, os meninos. Olha aqui, já tem isso aqui que é de enxada? É, mas agora está sarando também. Isso aqui é marca de enxada? É, calo, que já deu muito aqui, mas já sarou também. Isso porque vocês pegam enxada para limpar algum lote, alguma coisa aí? É, isso mesmo. Responda uma coisa para mim, como é que vai ser o seu Natal? Vixe, eu ainda não sei. O que é o Natal para você? Natal para mim é um dia importante, né? De reunir a família, de ser feliz, mamãe. Como é que vai ser o seu Natal? Vai ser do jeito que foi todo o Natal. Como é que foram os outros Natais? Foi difícil, sim. Os dois meninos, então, 12 e 14 anos, são considerados filhos, né? A dona Sidney. Aqui, o que tem aqui? Aqui tem a nossa pequena TV, né? Com os controles e o... Ela ganhou aqui do Bolsa para Família o conversor. É, isso mesmo. Mas é uma TV bem antiga. É, bem antiga. Aí vocês ficam aqui para ver a TV? É, sentado aqui no tapete ou na cadeira aqui também, que só tem duas, mas... Vocês estudam, né? Estudamos. Que sério você faz? Sexto. E você, Kevin, que sério você faz? Sétimo ano. Bom, me falaram que as notas são boas, né? São, as minhas são. Você pretende formar, fazer o que na vida? Eu pretendo ser médico quando eu crescer. Por que médico? Porque é uma profissão boa, né? E eu vou poder cuidar da minha mãe. Você pretende ser médico para cuidar da sua mãe? É. E você, pretende ser o que? Advogado também, né? Porque é uma profissão boa, mas também é difícil, né? Tem que estudar muito. Por isso que eu estou tentando. Ah, se esforçando na escola. Para ver se um dia eu consigo virar. Para ver se eu ver minha mãe boa. Fica aqui, a mãe. Os dois meninos chamam, né? Na verdade, ela é avó, mas eles se chamam de mãe, né? De mãe. Sempre mãe. Eles nunca me chamaram de avó. Como é que foi o seu último Natal? Nosso último Natal não foi bom, não. A gente dormiu cedo para não ver nem as comemorações dos outros, porque é muito ruim. A gente vê todo mundo comemorando, ganhando presente. E eu não pude dar nada para eles. Mas eles entendem essa situação que a senhora está vivendo? Eles falam para mim que entendem. Falam para mim, não chorar. Não chora não, mamãe. Não chora não. Que um dia nós vamos trabalhar e nós vamos ajudar a senhora. Um dia nós vamos sair disso. Esse aqui fala que não vai arrumar mulher enquanto não comprar uma casa para mim. O outro fala a mesma coisa. Fala, eu só vou casar um dia, mamãe, quando eu tiver dado uma casa para a senhora. Esse aqui fala, eu que vou carregar a senhora no colo quando a senhora não aguentar mais andar. A senhora já está quase chegando nesse ponto? Já. Do jeito que está indo aqui, se eu não arrumar um tratamento para esses meus ossos, para mim todo, talvez eu nem dure, né? Kevin, o que ela significa para você? Muita coisa, né? Minha mãe, tudo para mim, significa tudo. E para você, o que ela significa? Também é tudo para mim, minha mãe que me criou desde pequena e eu amo muito ela. Você é feliz? Eu sou. Sou feliz. E quantas peças de roupa você deve ter? Ixi, eu acho que umas 10. Tem pouca roupa aqui? Tenho, muita pouca roupa. Você e seu irmão, vocês dormem nessa cama aqui? Sim, isso mesmo. Como é que está o colchão aí? É macio, mas só no espaço é muito pequeno para nós dois. Então dormem vocês dois juntos aqui? Isso. É apertado, né? É, muito apertado. De vez em quando chega até caiu. Às vezes chega a cair da cama? Chega. E a sua mãe dorme nessa cama de cá? É, sozinho. Vai começar o ano agora, o ano letivo, a partir de janeiro. Material escolar, como é que vai sendo? Eles usam uma bolsa só. É, nós usamos uma bolsa só e... Como assim uma bolsa só? Material. De vez em quando nós conseguimos uma caneta para escrever na escola. Peraí, vem aqui, Kevin. Põe aqui nessa cama. Então, vocês usam a mesma mochila? É. De vez em quando eu consigo uma caneta emprestada na escola, né? E o Kevin é a mesma coisa. Olha aqui, o Kevin vai mostrar para a gente. Então vocês usam a mesma mochila. Um vai cedo, outro vai à tarde. É, a mesma mochila. Um vai de manhã, outro vai à tarde. É quem puder ajudar esses dois meninos aqui, o Anderson e o Kevin, com material escolar, com mochila, cadernos, lápis, borrachas, canetas, né? Porque você está fazendo a sexta. É, sexto ano. Sexto ano. O Kevin está fazendo o sétimo, né? É, o sétimo ano. A senhora acredita em Deus? Tenho fé em Deus. Muita fé. Acredito, sim. Que Deus vai abençoar, que vai dar tudo certo. A senhora acredita que Deus tem o poder de transformar tudo isso aqui? Acredito. Como é que você espera que vai ser seu Natal? Eu espero que seja bom, né? Muita fartura. Muita fartura. Muita comida. Muita comida aqui. Ô, Anderson, como é que você sonha de um Natal aqui? Vai com muita felicidade, muita comida e saúde. A gente sabe que eles não têm idade ainda de trabalhar, mas a gente espera que as pessoas possam ajudar vocês a estudar, a ter uma qualidade de vida e lá na frente você virá um advogado, você virá um médico e vocês realizaram o sonho da sua mãe. Pode ser? Pode. Então tá aí essa história, aqui Chacra do Governador e a gente espera mais uma vez que você de casa possa ajudar a transformar a vida dessa família. Música 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 Música